Mais de 40 lojas, mais de 2 mil carros em estoque, carros abaixo da FIPE com 2 anos de garantia. Eu tô falando é do Somarcas Autoshop. Olha só, tá procurando carro com excelente custo-benefício? Tem Sandero 1.6 Expressão, carro tá completinho, vem com som original com Bluetooth. E como eu falei, pessoal, aqui você encontra carros abaixo da FIPE. A FIPE desse carro é R$ 30.970, aqui você paga R$ 30.700, corre pra cá pro Somarcas Autoshop, o outlet de carros em contagem.